Terminam amanhã as inscrições do processo seletivo da ETEC e do processo seletivo da FATEC. São mais de 60 mil vagas em cursos técnicos e superiores tecnológicos, tudo de graça. Aliás, em todo o estado de São Paulo, vamos fazer o seguinte, saber de mais detalhes, com o repórter Leandro Chaves, que tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Leandro, boa tarde. Boa tarde, Barazal, boa tarde a todos. É, boa notícia para os estudantes, né? As ETECs e as FATECs prorrogaram para até amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde, o prazo para as inscrições aí de seus devidos processos seletivos. Como você já apontou, Barazal, 60 mil vagas, é muita oportunidade, né? Distribuídas em todo o estado de São Paulo e o melhor de tudo, claro, os cursos são gratuitos. Desta vez, por conta da pandemia, não haverá necessidade de provas presenciais e nem online. Essa análise será feita por histórico escolar e quem explica pra gente é o Luiz Carlos Rosa, que é diretor da FATEC aqui de Sorocaba. Boa tarde, Luiz. Como que será feita, então, essa análise do histórico escolar? É a análise de matemática e língua portuguesa, do primeiro termo para as ETECs e do terceiro termo para as FATECs. Ao todo, os estudantes terão contato com quantas especializações, né? Quem está em dúvida, tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade. São muitas escolas espalhadas no estado todo, né? E tem mais ou menos uns 400 cursos diferentes. Aqui em Sorocaba, nós temos nove cursos, inclusive um deles está entrando agora no vestibular a primeira vez, e a gestão da qualidade. A importância desses cursos para quem quer começar uma carreira? Quais as dicas que o senhor pode passar? Ah, eu acho que se passar no vestibular, já tem a carreira formada, porque a empregabilidade é muito alta e, realmente, o pessoal já sai empregado daqui. Logo, sem terminar, às vezes, o curso já está empregado. E quem deixou para a última hora, né, Solis, dá tempo ainda de se inscrever, né? Sim, dá tempo. Temos até amanhã ainda para fazer essa inscrição. Basta recolher uma taxa, né, no Banco do Brasil, 39 reais para o curso das FATECs, né, e 19 para as ETECs. Leandro! Quem quiser mais informações... Pera aí, só um minuto, diga lá, Barazal. Leandro, pergunta se ele sabe nos dizer, assim, os cursos mais procurados, só para que quem está em casa tenha uma ideia, por favor. Claro, claro, tá certo. Barazal, né, perguntando. Os cursos mais procurados para quem está em casa, que está em dúvida ainda, né, e quer ter uma ideia. Olha, aqui na FATEC Sorocaba é o curso de informática, em TI, que a gente chama. Mas todos eles são muito procurados. E a média aí de oito vagas para... oito... procura oito por um, né, oito candidatos para cada vaga. É uma média dessa forma. São todos mercados que estão aquecidos, tem muita oportunidade de emprego, né, para quem está em dúvida, né? Os cursos da FATECs são muito atualizados, né, cada cinco anos a gente faz uma revisão. Ele é super atualizado, para e passo, vamos dizer assim, com a tecnologia, né, e está sempre na frente. A gente sempre procura informações, formação, inclusive, né, sempre atualizado. Essa história de indústria 4.0, né, esse tipo de coisa, modernidade que tem no mercado hoje de trabalho, que exige isso daí, né, a gente tem toda essa formação aqui dentro. Para a gente encerrar, Luiz, ainda dá tempo para as pessoas se inscreverem, né, tem uma taxa de R$19,00 para as ETEX, R$39,00 para as FATECs. Também há necessidade de um preenchimento de uma ficha que está disponível no site, é isso? Está disponível no site, para vestibulinhoetec.com.br e para a FATEC é vestibularfatec.com.br. Então, corre lá, que ainda dá tempo, os prazos, né, prorrogados até amanhã, às 3 horas da tarde, vestibulinhoetec.com.br ou vestibularfatec.com.br, os estudantes aí pensando no futuro, viu, Barazão? Perfeito, obrigado, viu, Leandro Chaves, pelas informações ao vivo com a gente.